sim mais uma vez com o novo formato novo do lendo comentários indicando discos e lendo perguntas mais o toy time não esqueçam disso então gente o lance seguinte resolvi dar uma mudada nesse quadro aqui fazer umas paradas diferentes porque o que acontece muita gente tem pedido se elas indica de novo onde indicava discos e bandas novas que eu tenho ouvido e tal enfim então eu vou responder algumas perguntas vou indicar alguns discos toda semana tipo de vários estilos tá não vou ficar em cima do metal só meu e de repente até os lances mais pop rock sei lá separei algumas perguntas aqui o maxuel lima pergunta silas como eu faço para ter um tone mais glassy estilo john mayer hendrick steve ray vogan que freqüência como booster do equalizador e que freqüência devo cortar cara é só uma pergunta um tanto quanto difícil porque não é uma coisa tão simples a primeira dica que eu daria o seguinte single coil single coil esquece humbucker para esse som glassy que você quer essa coisa mais steve ray vogan ou mesmo o john mayer mano single coils a primeira coisa essa é a primeira dica a segunda dica é o seguinte overdrives de baixo ganho como boost em cima de outros amplificadores tipo um chub screamer ou melhor ainda o clone ou clones do clone mas é mais ou menos por aí cara não é uma coisa muito simples teria que fazer um vídeo sobre esse assunto um tone glassy parece um nome de comida isso eduardo garcia diz grande silas queria saber se você curte striper e qual sua opinião sobre eles e white metal abraço melhor canal do youtube cara eu gosto muito do striper principalmente do guitarrista que ficou doente faz pouco tempo inclusive apareceu no ring on fire na nam show que é o was fox meu puta guitarrista acho animal é muito legal eu não gosto do vocal do michael sweet do michael doce é esse o nome dele é michael sweet acho que sim é o michael doce tem um vocal acho meio meio cafona cara ele me lembra um pouco o vocal do doken que é uma banda que eu amo é o doken mas eu não curto o vocal cara enfim eu penso de white metal cara eu acho que qualquer tipo de metal é ele é válido porém quando ele não vira uma coisa tipo vendida entendeu porque tem muita banda de white metal que pega carona na parada do da música entre aspas gigante gospel pra fazer mais venda tal tem muita gente embarcando nessa na verdade os caras não são cristãos e os caras nem acredita no que eles estão pregando eu acho que se for uma parada sincera mano pode ser o que for entendeu obviamente que eu acho muito interessante ter como cristão acho muito interessante ter bandas que falam dessa temática de maneira é mais inteligente principalmente quando a gente se depara com os exemplos que a gente tem de cristianismo hoje que são combinar uma coisa triste né se tem alguém fazendo um exemplo mais legal nem que seja pelo metal pra mim tá valendo hélio júnior diz tem que enviar autografado e com dedicatória em silas ele está falando daquela guitarra não sei se dá pra ver que eu fiz no último vídeo que esse vídeo está aparecendo aqui da guitarra mais barata que encontrei na amazon que eu comprei com o recurso do patreon que eu fui os patrocinadores do patreon que estavam ajudando ajudam a fazer esses vídeos inclusive essa guitarra vai ser sorteada para a galera do pedro então só falando que gostaria que a guitarra fosse autografada com dedicatória para quem for sorteado o que vocês acham disso deixa no comentário se vocês gostariam que a guitarra fosse autografada e com dedicatória que autografo com aquelas canetas marcadores que não sai mais mas é uma legal se fosse a maioria pensasse isso que eu não sei se pessoa quer receber a guitarra rabiscada como é que esse nome nome italiano em leandro lembrante lembrante é lembrante é leonardo lembrante diz mais uma belíssima e sensata análise silas uma pergunta fora do âmbito musical curto muito a imagem e gama de cores captada nos seus vídeos vídeos qual câmera você usa brigadão congratulations para carvalho não vou falar palavrão se não mantém pelo compartilhamento de conhecimento experiência que você faz leandro lembrante muito obrigado por seus elogios cara câmera que usa uma cano eo s6d e eu tinha uma t3i a t3i é é um crop fechado essa daqui tem um copo aberto você pega mais mas enfim vocês não sabem aí a o lance é o seguinte essa câmera eu não sei porque eu comprei ela usada mas a textura completamente diferente da t3i se você pegar vídeos meus antigos a até 2018 2018 é até 2018 você vai ver que a a a a a imagem tem de diferente dessa daqui que é uma textura diferente eu não sei se eu fiz uma boa troca mas já que você gosta basicamente essa é a a a como é o nome a câmera que eu uso a aí o lance o grande lance é luz cara você pode ver que às vezes quando fica uma imagem estranha fica uma sombra esquisita na cara que eu fico feio é porque eu fiz cagada na luz que no último vídeo eu acabei esquecendo de ligar uma das luzes e enfim foi isso daí e o que acontece então assim a luz é muito importante cara o que você usa e também a pós-produção eu dou um tapinha na pós-produção com color corrector e é isso aí Daniel Scrum diz primeiro não existe guitarra ruim o ruim é não ter guitarra muito bom isso com dólar a quase seis bozos fica pesado porém a guitarra parece oferecer um excelente custo-benefício ele está falando do último vídeo que está aqui no card que foi de quinta-feira passada e parece ser excelente só trocar os captadores por alguns melhores e tem guitarra para a vida toda mais ou menos abraço mestre Silas infelizmente sua turnê deve ter sido adiada por conta do covid né fui no seu workshop ano passado aqui no rio quero um repeteco melhor canal de informação de guitarra e bom humor ô Daniel muito obrigado cara pelos elogios é nóis cara realmente foi adiado recebi uma eu já estava com a passagem comprada recebi um aviso da companhia aérea de que todos os voos foram cancelados e deram crédito pra gente enfim até segunda ordem não sei se eu ainda vou esse ano para fazer essa tour já estava com seis workshops vendidos infelizmente vai ter um gancho aí vamos ter que esperar um pouco inclusive 2019 não fui para o Brasil você viu meu workshop em 2018 2019 não estive no Brasil foi o primeiro ano que eu não fui para o Brasil fazer tour Urias Matheus diz Silas o que acha da banda Periphery nos dê sua opinião seria legal ver você tocando algum riff conhecido deles um abraço cara eu amo Periphery amo principalmente o Alpha e Omega que é um álbum duplo que são dois CDs dois vininhos não importa eu acho assim tipo cara eu acho uma banda de um certo ponto de vista uma banda muito bem sucedida mas de um certo ponto de vista meio injustiçada como é meio prog metal gente não são músicas de fácil digestão horas tem momentos belíssimos e de coisas espaciais e baladas e não sei o que misturado com death metal extremo e essa coisa do gente do prog metal moderno cara eu acho que os caras fizeram algo que até então pouquíssimas pessoas trilharam esse caminho eu acho uma banda sensacional por isso que eu acho um pouco injustiçada eles abriram eles abriram um espaço para esse estilo de música que não existia obviamente que os pais disso tem outros caras aí nessa parada né por exemplo tem uma banda que chama SICT essa banda é a banda que realmente deu origem a esse estilo inclusive os caras são amigos dos caras do Periphery mas é uma banda que parou o primeiro disco dos caras de 2003 antes de qualquer um pensar em gente não sei o que esses caras já estavam fazendo esse som e aí obviamente que eles tem um estilo levemente diferente do Periphery mas eles na minha opinião eles são os pais mesmo dessa onda gente aí veio o Periphery que também é muito legal cara enfim e que tudo isso a gente tem que também falar que é um pouco o filho do Mechuga né então é isso aí Gabriel Souza diz Silas você ainda estuda guitarra? Quais as técnicas que você mais gosta de estudar e usar? Abraço muito bom o seu trabalho cara eu não estudo como eu estudava quando eu era moleque agora eu estudo esporadicamente antes eu tinha uma agenda tinha uma disciplina maior porque eu passava eu pegava um horário ia de tal a tal horário dividia o estudo em três partes enfim era o que eu fazia estudava muito isso mas isso há muito tempo atrás hoje depois que eu lancei os discos depois que eu comecei o canal do Youtube isso foi cada vez ficando menos como é que é o nome? menos... menos presente na minha vida porém eu ainda estudo esporadicamente mais eu estudo e uma coisa que eu tento estudar mais é o lance da paleta alternada porque minha mão direita para paleta alternada não é tão boa quanto a minha mão esquerda vocês podem perceber que as técnicas que eu mais uso na maioria das vezes são ligados então eu tento trabalhar mais isso hoje é porque eu sou muito fã do Steve Vai Steve Vai não é um cara lá de muito paleta alternada então acabei... e outra minha paleta alternada eu acho que por causa do Steve Vai não só por causa do Steve Vai eu acho que o Steve Vai deve ter o mesmo problema o lance da paleta alternada não é uma coisa orgânica para ele como é para o Paul Gilbert por exemplo mas é uma coisa dos caras que os caras tem a facilidade de tocar essa onda já falei demais desse assunto vamos para outra coisa José Oliveira diz o que interessa é o timbre o timbre é igual ou melhor do que muitas guitarras caras que você já tocou no canal olha eu separei essa pergunta porque isso é muito importante cara não é assim aquela guitarra lá que eu mostrei no último vídeo é uma guitarra de 150 dólares ela tem um custo-benefício muito bom custo versus benefício isso não significa que ela chega perto de uma guitarra de 1500 dólares ela tem muito aquém ou seja, a tocabilidade aquém principalmente a tocabilidade não adianta você só pensar em timbre tocabilidade quanto você se sente confortável com a guitarra eu jamais levaria uma guitarra dessa para a estrada para fazer o meu trampo entendeu é uma guitarra que eu fazendo uma demonstração aqui tocando meia dúzia de coisa é uma coisa uma guitarra que eu tiver que passar a noite tocando fazendo um workshop de um show de 8, 10 músicas é outra história e outra é uma guitarra que eu não sei como ela se comporta na estrada o quanto esse braço vai empenar o quanto esses traços vão sair mais para fora por causa da temperatura então tem uma série de coisas não é bem assim tem uma galera que gosta muito de falar assim porque quer justificar a postura de ah, vou comprar qualquer instrumento e não quero me preocupar com as coisas não, as coisas não são absolutas é muito essa postura é muito parecida com a postura que a galera tanto no Brasil como aqui tem em relação a política as coisas são tão complexas não é tão simples se você não tem o bem e o mal ah, então eu vi muita gente escrever aí ah, o timbre está na mão do Silvio por isso que ele tirou um puta som com a guitarra sim, cara muito do seu timbre está na mão mas não é assim não é não é absoluto tem uma porcentagem aí tem várias coisas se divide a tocabilidade a construção do instrumento o quanto ela aguenta na estrada o quanto a gente comparando ela com outro instrumento lado a lado ela teria um som bem diferente você está vendo ela isolada então assim isso não significa que a guitarra é ruim é uma guitarra que tem um custo-benefício bom dentro do preço de 150 dólares fantástico agora isso não significa que eu usaria essa guitarra ou assinaria um contrato de endorse com eles não de jeito nenhum vocês entendem? são duas coisas diferentes de novo não estou desmerecendo a guitarra é só as coisas não são absolutas não é o bem contra o mal esse cara é bom esse cara é ruim esse cara é herói esse cara é bonzinho esse cara é malvado não as coisas são muito complicadas ninguém é herói ninguém é mocinho nenhuma guitarra é um lixo nenhuma guitarra é maravilhosa todas as guitarras têm os seus prós e contras todos os instrumentos casam bem para uma pessoa e não casam para outra são vários fatores vários fatores vamos enumerar alguns? vamos enumerar alguns então assim tocabilidade que é o quanto você se sente confortável com o instrumento entendeu? o quanto aquele instrumento responde para todas as técnicas que você passou anos estudando esse é o número um número dois acabamento que é a estética do instrumento a hora que você vê de perto você vê algumas coisas diferentes o quanto é macio que tem a ver com a tocabilidade e o balanço entre headstock e corpo aquelas guitarras que você pendura que ela faz assim ou que elas fazem assim isso é desconfortável ao vivo então você percebe como é que esses captadores soam como é que esses captadores soam com o volume de um amplificador de um stack muito alto vai começar da microfonia a gente não sabe a gente fez um teste aqui então assim não é essa coisa que vocês pensam assim tipo não é essa postura que muita gente escreveu aí isso é a prova de que o timbre está na mão de um certo ponto de vista sim de outro certo ponto de vista não o que eu estou tentando dizer é o seguinte a coisa é muito mais complexa de simplesmente falar que se você comprar uma guitarra de três mil dólares você vai ter um som melhor então é melhor você comprar uma guitarra de cento e cinquenta não entre três mil e cento e cinquenta tem vários preços e várias nuances e várias coisas diferentes então assim as coisas não são simples as coisas são complexas na maioria das vezes a vida é complexa então assim para com essa coisa de querer justificar o seu viés seja ele político seja ele o que for existe uma infinidade de variações e de conceitos inseridos nessa discussão que pode ir longe é mais complicado que isso muito mais acho que deu para entender né enfim não seja José Güell então vamos para aquele momento que agora é o record time nós vamos mostrar um disco por semana que eu estou ouvindo ou que eu acho legal que a galera gostaria que eu indicasse o disco de hoje vai ser o Terror Vision do Aborted que vocês estão vendo aqui que é uma caixa que tem um holograma que muda e tal isso é uma banda de death metal acho que é alemã acho que é alemã isso aqui é um pack muito bacana que vem um CD vem um patch vem uma bandeira eu comprei porque enfim é porque eu acho legal ter essas coisas e mano uma banda de death metal moderna mano som de guitarra é matador os guitarristas são os animais o batera nem se fala eu acho muito extremo o vocal mas ainda adoro essa banda recomendo Terror Vision do Aborted se você gosta de death metal moderno nada de melódica só gritaria e podreira o tempo todo só que tecnicamente é matador confira esse disco e tem um antes desse que chama Retro Gore que é muito legal também esse foi a indicação de hoje sempre vou indicar várias coisas diferentes não vou ficar indicando só a barulheira vou indicar várias várias coisas mais pop mais blues mais rock and roll mais stoner enfim agora vamos para aquele momento mágico que muitos de vocês gostam e 30% odeia que é o Toy Time o Toy Time de hoje vou mostrar o Sketchbot que é este robôzinho aqui com este marcador de texto é um robô desenhista enfim cara eu descobri esse artista na verdade é um estúdio que chama Sketchbot que faz animação para propaganda os caras já fizeram coisa para Beats e para outras marcas enfim e os caras tem uns design superlegais e os caras fizeram esse robô aí como vocês estão vendo nas imagens e outras séries desses robôs para vender e parece que foi uma série limitada não sei se ainda enfim eu achei numa loja que eu vou sempre chamar Waco em Los Angeles que só tem esse tipo de coisa e estava lá na prateleira em promoção não lembra custou 20 dólares um negócio assim e eu achei super bacaninha e acabei comprando para minha coleção de bonecos ridículos e esquisitos que eu tenho aí antes que vocês perguntem essa camiseta eu fiz uma só cara mandei fazer só para ver como ficava estou viabilizando para fazer para o Brasil mas um pouco diferente dessa essa daqui do Quarantine Sessions a verdade eu queria fazer essa camiseta e dar uma para cada uma das pessoas que participaram ou que vão participar da Quarantine Sessions acho que se der tempo se essa quarentena não acaba antes que eu acho que não mas enfim antes que vocês perguntem estou previdenciando para a loja Regal Fire então é isso aí espero que vocês tenham curtido esse vídeo deixa um like ou um dislike se você se inscrever no canal não se esqueça de apertar o sininho para você receber as notificações que os vídeos entram no ar não se esqueça de conferir as coisas na loja Regal Fire não se esqueça de conferir esse álbum se você quiser comprar a versão física ou simplesmente ouvir nessas plataformas digitais não se esqueça de dar uma força nesse vídeo aqui faz tempo que eu não falo dele enfim todos os links para essas coisas estão aí na como é que é o nome? na área de descrição do vídeo não se esqueça de dar uma força para a gente lá no Patreon o link do Patreon também está aí na coisa para você concorrer a essa guitarra é só para a galera que dá uma força no Patreon é isso aí gente muito obrigado por assistir o vídeo vejo vocês durante a semana com mais programas de Regal Fire um beijo e fui e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti